E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só que bacana, temos aqui hoje o lançamento de uma nova versão para o Minecraft Bedrock Edition e se trata de uma versão beta e preview, então claro que vamos lá no site oficial conferir as novidades deste update Então bem pessoal, já estou aqui nessa página oficial do Minecraft e a nova versão que temos hoje é essa aqui a Minecraft Bedrock Preview de número 1.20.0.25, apenas uma observação, esse vídeo deve estar saindo um pouquinho mais tarde porque eu estou gravando pela segunda vez, na primeira o microfone o problema estava com um ruído bem estranho mas olha só, vamos lá, a página é essa, rolando para baixo, temos aqui essa imagem do sniffer, dos recursos de atualização .20 e aqui de baixo temos, olha só, as correções que tivemos, temos aqui 3 pontos que eu vou traduzir e explicar para vocês inclusive correções importantes Prontinho, já traduzi aqui, mas antes de ler esses pontos, quero falar uma coisa teve um recurso que deveria ter chegado na versão passada, mas eu acabei não conseguindo acessar mas que chegou nessa versão e vou mostrar assim que entrar no jogo, beleza? Então vamos primeiramente conferir esses pontos O primeiro, foi corrigido o problema com a interação com o mundo e tela sensível ao toque quando um campo de visão não padrão nas configurações de vídeo é usado olha só o que estava rolando Bom, o problema que estava acontecendo foi relatado aqui, percebam que temos aqui duas imagens olha só essa imagem aqui do lado esquerdo, temos aqui o círculo que está centralizado com o bloco alvo ou seja, aqui está tudo bem da forma que deve ser, porém no outro lado, aqui está o problema temos o círculo e o alvo, o bloco alvo não está centralizado ou seja, para quem jogava, para quem estava jogando com dispositivos de toques que estavam tendo esse problema, ele foi relatado e foi corrigido dessa forma aqui, claro, fica muito complicado de jogar porque você não tem a precisão de tirar, digamos que um bloco, um item que está fixado enfim, o resultado esperado é esse então olha só, esse aqui foi um dos problemas corrigidos bom, de volta aqui na matéria temos o seguinte, o segundo ponto, os jogadores não são mais forçados a parar de voar quando forçados a entrar em espaços sem espaço para ficar em pé cara, complicado de entender, mas olha só, vou mostrar aqui de uma forma bem melhor e bem mais fácil de compreender então bem, temos esse vídeo que é um relato do bug, tá legal, olha só no vídeo percebam que temos aqui um personagem que está voando no modo criativo ele vai usar um comando para se teletransportar e olha o que vai acontecer está usando o comando, se teletransportou e simplesmente está em queda livre no modo criativo, percebam que o que aconteceu ele está voando, estabilizado e quando ele for se teletransportar, ele deveria permanecer voando mas ele começa a cair, porque esse local não está carregado e o resultado esperado não é esse, o jogador quando se teletransporta assim ele tem que se manter voando e esse aqui que foi o problema, tá legal para quem notou isso, isso foi corrigido bom, e olha só, de volta aqui na página, o último ponto é esse resposta aprimorada a entrada de mouse e trackpad em Chromebooks olha só o que estava rolando bom, então temos aqui um vídeo, tá legal, que relata o que estava acontecendo basicamente o mouse em dispositivos Chromebooks, pelo menos foi esse caso relatado estava com acessibilidade muito estranha onde estava muito lento, percebam que o jogador está com a setinha aqui ele vai querer tirar dessa opção, mas ele simplesmente acaba não conseguindo mudar olha só, simplesmente ele vai tentar arrastar, mas é muito lento só para sair da opção, e até para virar a tela, olha só como é que estava para quem ia conectar o mouse, estava realmente bem estranho uma forma muito ruim de jogar, mas felizmente essa sensibilidade foi ajustada aí só uma observação, mesmo o jogador tentando ajustar essa sensibilidade dentro do game não estava dando certo, mas agora sim as coisas foram corrigidas e ainda bem, cara, jogar sim é impossível bom pessoal, e olha só, retornei aqui para o game para mostrar aquele recurso que eu falei que tinha chegado, ou que deveria ter chegado na versão anterior mas eu acabei não vendo, mas notei que chegou nessa agora quando for clicar aqui para criar um novo mundo olha só o que temos, deixa eu colocar aqui, tá legal, na parte de avançado a gente pode clicar aqui em modelos aqui esse local já existia, você pode escolher, digamos que um bioma para ter uma geração, tá legal porém o que não tinha era isso aqui, olha só o bioma cherry grove, ou seja agora podemos começar um novo mundo, tá legal nessa, digamos que nesse novo bioma isso acaba sendo bem interessante inclusive, para testar, já deixa eu criar esse mundo e vamos ver se vai dar certo, tá legal nem vou cortar essa parte, que eu quero ver realmente se vai funcionar ah pessoal, e tem um detalhe infelizmente, não temos aqui, tá legal opa, nasce no bioma aqui cherry grove ou não e, opa, opa, olha só tá aqui, cara, já ia ficar desapontado mas não, realmente, deu certo aqui, tá legal olha só, praticamente no ponto de spawn temos aqui essa nova geração do bioma de cerejeira mas bem, como eu estava falando infelizmente nessa versão de hoje não tivemos aqui novidades sobre o bundle que é a trouxa do minecraft e aqui tudo indica, ao que parece esse recurso realmente não deve chegar para a atualização 1.20 o recurso é aquele adiado que já tem muito tempo já falei bastante aqui no canal mas, olha, eu tenho que falar para vocês que é uma pena acho que está ficando realmente uma coisa bem complicada aquele recurso chegar eu acho que ele pode realmente ficar para outro update ou até mesmo ser cancelado porque não tivemos mais notícias ou novidades do bundle para a versão Bedrock Edition mas, de qualquer modo, tirando esse detalhe a atualização 1.20 parece estar bem caminhada como podemos conferir nessa versão de hoje tivemos correções que não foram, digamos, que tão específicas dos recursos de atualização 1.20 ou seja, a atualização parece estar com tudo ocorrendo muito bem isso é que importa isso é que é uma coisa, digamos, que é muito relevante porque a atualização deve estar muito próxima de ser lançada e vamos torcer para que assim seja e também, pessoal, esse que foi o vídeo um vídeo curto, bem rapidinho apenas para falar sobre essa versão de hoje que foi uma versão pequena mas que trouxe correções importantes e também, pessoal, se gostou do vídeo deixa aquele like se não é inscrito no canal clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações eu vou nessa até o próximo vídeo falou!